Galera do canal, tô aqui pra ensinar vocês a fazer uma cadeirinha de rapé improvisada de emergência com corda E usando algumas argolas, é opcional as argolas Posso usar dessas redondas aqui, ou dessas E aqui tem mais para corde ou sei lá, para não sei o que Aí primeiro, exata a corde, vamos Vamos trabalhar pra deixar ela assim, ó Ela tá na minha mochila de sobrevivência Segue pra você escalar uma árvore Vamos escalar montanha Aqui tem muito para corde, galera E tem muito para corde Aqui, ó, tem semelho Tá aqui, ó, você une as duas pontas Vai ficar assim, depois de eu dizer, não solta as pontas Aí nessa parte que dobrou Você bota essa parte aqui, ó Que dobrou pra trás do seu corpo Pra cintura Depois de botar pra cintura, galera Depois de botar pra cintura, vai fazer isso aqui, ó Ó Ó Feito isso aqui Passa um lado por baixo da corda que tá na sua cintura Passa outro pedaço por cima, porque por baixo não tem como Mas aqui, ó Vai ficar assim, ó Françado Mas depois disso, você passa aqui, ó, de novo por cima E bota a corda aqui dentro, assim E aqui é a mesma estela Ficou assim, ó Ó Aí você monta as duas pontas Pra dar, pra, 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 para baixo Para baixo Para baixo aqui E faz aquele mesmo esquema do começo Aí você passa por baixo da corda que tá nas suas pernas Que é isso aqui Passa uma ponta Passa outra Passa outra Reperto mesmo com a outra E apertar mais Vai ser as mesmas esquemas de novo Que eu tô por dentro Passa por dentro Aqui, ó Já tá a corda E aqui atrás também E aqui Se quiser ele passa mais outra vez aqui embaixo Acho que é desnecessário Eu vou ensiná-lo mais, tipo, forte, né Porque é com corda Aí passa por trás da perna de novo E passa Pela outra ponta Vou colocar as três, assim Aqui já tem duas cordas Aqui, ó Você faz o mesmo esquema Volta pra cá Volta pra cá, galera Já vou acrescentando a argola Então a argola não viu a ponta Quer botar um mosquetão Mosquetão é Tipo Um negócio assim Aqui, ó A argola vai tá aqui Você passa pra trás Repete Mais um novo Pronto Essa parte aqui Você bota pra qualquer lugar Aí Só sinto o que acontece aqui já Aí você pega Aí você pega Um pedaço de paracorno Exato aqui, ó Tá com um pedaço Eu passo Um árvore Outra rola Dessa que é redonda E reta Por aqui Depois disso Meio destino De novo Meio destino, galera Pronto Pronto Tá duas argolas Agora tá escuro Você pega Você pega Mora de Zecatia pra escalar Vou amarrar aqui Na minha beliche Na minha beliche Não sei se segura Se eu levar um tombo Vocês vão ver aí Aí, ó Aí, ó Eu me apoio Tá vendo? Regular Aí a partir daqui Já travou Aqui Já travou Eu tô deixado Com a minha bolinha Aí, se eu quiser Revoar Ó Vou revoar Mais pra perto E agora? Aí, galera Só tá no tiro Tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado Ficou assim Embaixo aqui Tá aí, ó Espero que vocês tenham gostado Esse like Falou, falou Fui Eu Na escalada Que dói um pouco A bunda, claro Não é mais É Faça a sobrevista Tá aqui Falou, galera